Foi uma ação aqui do domingo, que vai surgir um convite para o sábado de tradução com vocês esta noite. Animando todos vocês que ouviram a música japonesa. É uma turma, né? Isso! E queridos convidados, nosso grande amigo Sacoa e Camila, que fez esses dois dias aqui com a gente. Isso, só pra chutar aqui, Camila. Pra ajudar a animar o pessoal com essa música, que faz uma coisa que eu sei que muitas pessoas gostam. Fala do que é mesmo, cara? Bilho! Olha, uma cerveja! Cerveja! Tem alguém que gosta de cerveja? Vixe, é muito legal. Acho que você gosta de falar comigo. É! Então vamos lá agora, né? Finalizado! Hoje a gente vai morrer e fugir! Celebrendo! Do que? Fora hora das ideias que eles não sabem. Tão vai morrer e fugir! Câmara e fugir! da parte da cidadã Boa! Boa! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL